Agora, olha, vê como o tempo passa. Não foi ontem que o KLB estava ali no Domingo Legal, todos os adolescentes, novinhos, pois bem. O L do KLB, o Leandro, já tem até gêmeas. E a gente foi lá no aniversário deles. Delas. Vamos ver. Natália Guimarães e Leandro, do grupo KLB, comemoram os 10 anos das filhas gêmeas, Maia e Kiara. E o TV Fama foi até a festona falar com os papais babões. Como vocês se sentem em comemorar os 10 anos das meninas? É um privilégio, né, como pai e como mãe, né, chegar aos 10 aninhos e ver todo esse laburo, essa festa toda montada para elas, as princesinhas se divertindo em todos os lugares. Como a mamãe fica nessa noite de festa, se sente num conto de fada? Nossa, com certeza, né? Mãe de menina tem aquela coisa especial. Eu acho que todo ano eu me realizo um pouquinho nela. E a gente vê nas redes sociais, as meninas são gêmeas, mas uma é a cara da Natália e a outra é a cara do Leandro. A personalidade é parecida com o pai e com a mãe também, de cada uma delas? Falam bastante isso, né? Mas tem muita gente que fala que a Kiara aparece comigo e a Maia com o Leandro. E tem muita gente que diz o contrário também. Então, às vezes, a gente fica confuso. A gente sabe que cada uma tem um pouquinho da gente, né? Tem aquela parte forte da gente. Por que elas puxaram o papai? Elas cantam. Elas pretendem ter a pretensão de seguir a carreira artística? Ah, com certeza. Geralmente, o fruto não cai longe, né? Eu espero que nesse caso também não caia, que continue bem pertinho, caindo pertinho da gente. E a mamãe, parece que o tempo passa e você continua a mesma que ganhou o título de Miss. Não mudou nada, Natália. Obrigada, é a mesma coisa, né? Às vezes a gente pensa, nossa, tem mais de 15 anos que eu fui Miss. É estranho, mas ao mesmo tempo é muito gostoso ver que todo mundo lembra, que todo mundo me reconhece, todo mundo me reconhece como a Miss Brasil de todos os tempos. Eu adoro ouvir isso. Então, é muito gostoso. O que você achou dessas novas regras, que agora as Miss podem ter filhos, podem ser casadas? Achei maravilhoso. Eu acredito que nem vejo tanta maldade nessas regras, porque realmente é um trabalho árduo, é muito difícil, tem que ter dedicação. Mas ao mesmo tempo, se a Miss se propõe a isso, eu acho que não pode importar se é casada, se é mãe ou não. Acho que se ela acredita que consegue adaptar, eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança e deixar mesmo ela mostrar que é essa mulher poderosa mesmo e que consegue fazer tudo e ainda representar muito bem o nosso país.